Durante as idades precedentes, a religião havia sido principalmente um assunto da tribo ou da nação. Dificilmente, todavia, foi um assunto de preocupação do indivíduo. Os deuses eram tribais ou nacionais, não pessoais. Tais sistemas religiosos proporcionavam pouca satisfação para as aspirações espirituais individuais da pessoa comum. Nos tempos de Jesus, as religiões do Ocidente incluíam os cultos pagãos. Estes eram uma combinação da mitologia helênica e latina, de patriotismo e tradição. Oculto ao imperador. Essa deificação do homem como símbolo do Estado era muito seriamente ressentida pelos judeus e pelos primeiros cristãos. E desembocou diretamente nas perseguições amargas em ambas as igrejas pelo governo romano. A astrologia. Essa pseudociência da Babilônia desenvolveu-se como uma religião por todo o império greco-romano. Mesmo o homem do século XXI ainda não se libertou totalmente dessa crença supersticiosa. As religiões dos mistérios. Nesse mundo de tanta fome espiritual, uma enchente de cultos misteriosos se rompeu. Eram religiões novas e estranhas do levante que seduziam a gente comum e que prometiam a salvação individual. Essas religiões rapidamente tornaram-se as crenças aceitas pelas classes mais baixas do mundo greco-romano. E fizeram muito para preparar o caminho para a disseminação rápida dos ensinamentos vastamente superiores do cristianismo, que apresentavam às pessoas inteligentes um conceito majestoso da deidade associado a uma teologia excitante e uma oferta generosa de salvação de todos. Incluindo a média dos homens comuns ignorantes mais espiritualmente famintos daqueles dias.